Galera do céu, mano, tô no meio aqui de um esconde-esconde de carro e seguinte, olha a chave que eu tô aqui, mano, que é a chave da porta do Renato, ele tá meio doente e parece que ele não conseguiu procurar o carro dele, mano, não tá conseguindo procurar, tá ligado? Então, eu vou ter que ter essa missão de encontrar o carro dele, velho, e espero que não esteja, mano, num lugar muito difícil, porque, gente, olha só, mano, tá chovendo pra cacete, a Dani já pegou o carro dela, tá lá naquele lamaçal lá pra baixo, lá, ó, vamos ver se ela vai conseguir sair dali. Mano, o Thiago é foda, velho, olha aqui, mano, molhou tudo no meu carro, tava na lama meu carro, mano, agora, cadê o carro do Renato, velho? Tá difícil de achar. Olha lá, a Dani achou o carro dela, a Dani achou o carro dela, a Dani tá saindo do carro dela, ó, eu acho que o carro do Renato não tá aqui, mano, olha lá, a Dani saiu do carro dela, então, já que ela pegou o carro dela, eu vou procurar o carro do Renato, porque, velho, isso é louco, é o carro do patrão, parceiro, né, tem que achar. E o Thiago deve ter escondido, o lugar é muito difícil, mano, porque o Renato uma vez escondeu o carro dele com o John. Coloca aí a thumb, editor, olha aí, ó, vocês viram, rapaziada, essa foi a thumb, mano, o Renato escondeu o carro dele com o John uma vez. Mano, eu tenho que ficar olhando em todas as garagens, e o complicado tá uma chuva da pega, mano, uma chuva muito forte, mano. E, velho, tomara que o carro do Renato não esteja no meio do brejo, velho, porque estiver no meio do brejo, aí lascou pra tirar, aí lascou, lascando com força. Mano, vamos procurar o carro do Renato, velho, vamos ver, vamos ver, mano, olha aí em todas as garagens, em todos os lugares, ó. E é um carro fácil de achar, porque é um carro gigante laranja, tá ligado? Ó, carro todo laranja, carro 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 laranja. Mano, difícil, velho. Mano, foi a primeira vez que eu participo dos contos colônicos que eu de carro, não queria ter participado não, velho, foi uma legal, porque eu achei meu carro, mano, agora só não achei o carro do Renato. Ó, não acharam mesmo o carro do Renato, é, e mesmo se achar, não vão conseguir trazer, que a chave do carro dele tá comigo, né, mano. Ó, aqui não tá, gente do céu, mano, que isso, Thiago, o que você tá fazendo da sua vida, mano? Muito difícil, velho, muito difícil, mano, juro, vamos ver. Na hora que eu falei que eu achei meu carro, eles ficaram me surpresos, então, o carro do Renato deve tá lá perto, mano, tá ligado? Só que daí, será que eu abandono meu carro em busca do Renato? Pode ser que sim, pô, pode ser que não. Mano, sério, velho. Não, o Thiago não ia colocar um carro de um milhão e meio no meio do barro, velho, ele ia ser bem burro também, né? Vamos analisar, mas também, se bem ele quer se vingar do Renato, porque o Renato escondeu dele cada vez... Mano, será que tá aqui? Deixa eu ver. Calma, galera, espera rapidinho que eu quero falar com você que quer começar a investir em criptomoedas ou que já investe. Quero falar pra vocês da empresa Midas Ventures, galera, que é repleto de uma equipe de profissionais que vão te ajudar todos, todos os dias, beleza? Inclusive, o link deles já está aqui e tá também na descrição, beleza? Eles nada mais, nada menos, faz milagre, irmão. Eles vão te mandar sinais no Telegram de compra e venda de Bitcoin, ou seja, eles vão falar quando tá muito bom pra comprar e quando tá bom pra vender. Meu, isso é sensacional e só Midas Ventures vai fazer isso por você, beleza? Galera, olha só esse embaixo que tá aparecendo aqui. Esse é o tipo de recado que eles vão te mandar. Nesse recado, eles estão recomendando vocês comprar essa moeda, beleza? Então, mano, se eles recomendar, não perde tempo. Compra, parceiro. E agora, galera, essa mensagem é uma recomendação de venda, mano. Então, eles recomendam pra você comprar e já recomendam pra você vender e você já vende lucrando. Por exemplo, nessa transação, você já teve um lucro, tá ligado? Então, mano, é muito, muito bom. E, galera, é assim que chega no seu Telegram a mensagem de compra, a mensagem de venda. Eles pegam e até comparam pra você ver o lucro que você teve na transação. Então, galera, é muito, muito bom. E não tem só isso, galera. Sempre vai chegar uma mensagem pra você de notícias, pra você sempre ficar por dentro do mundo das criptomoedas. Aí você me fala, mas, meu, eu não tenho muito dinheiro pra começar a investir. Calma, mano, você pode começar a investir com pouco, com 100, com 50 reais. Mano, você pode comprar frações, tá ligado? Frações, por exemplo, Bitcoin. Comecei a investir e a Midas vai te ajudar. Eu já tô ganhando dinheiro com a Midas. Eu tenho certeza que você também pode ganhar. Mano, vem junto comigo, vem pra Midas mudar de vida, beleza? Então, galera, lembrando de novo, o primeiro link na descrição. Entra lá que vai ter uma surpresinha muito legal pra vocês. Vocês vão gostar demais, beleza? Então, agora, bora pro vídeo. Mano, mano, tem como tá aqui. Eu tenho que ir dar de vídeo fechado aqui, senão vai malhar todo o meu carro aqui dentro. Aqui também não tá. Ai, mano do céu. Olha lá, velho, sério que eles esconderam tão difícil assim? Que isso? Vamos procurar, galera, vamos procurar. Opa, 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 opa! Eu vi um negocinho laranja ali. Achei! Mas, ela tá cheio, mano. Velho, na moral, velho. Achei, velho. Calma, e agora? Vou abandonar o meu carro e levar o do Renato? Que isso? Vou mesmo. Que vontade de reposte, caralho. Mano, ó, eu tô levando a chave dele aqui. A chave do meu carro eu vou deixar. Então, mano, vamos lá, um, dois, três e... Bora sair. Tem que ser rápido. Bora, 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 bora. Carrinho, fica bem. Papai já volta, tá, bebê? Ai, meu Deus do céu, é uma coisa linda. Ai, meu Deus do céu, é uma coisa mais linda ainda. Calma. Abre. Nossa, velho. Achei, moleque. Depois dessa eu mereço até um aumento, senhor, tá? Mas agora vamos lá? Porsche aqui, ó, ó. Pra vocês verem que eu não tô zoando, ó, ó. Mano, ó. Mão tremendo, velho. Vamos lá, coração? Senhor amado, agora que eu peço. Senhor que abençoe essa Porsche e que a atração dela fique ligada o tempo inteiro. Senhor que quando eu der uma aceleradinha ela não saia de lado, senhor. Senhor, vai livrando, vai tirando todos os obstáculos do meu caminho. Vai derrubando todas as tentações, todas as coisas maléficas. Senhor, que eu possa entregar essa Porsche na garagem de segurança. E se eu bater nessa Porsche eu tenho que vender a minha vida, a minha alma, pai. Senhor amado, senhor, se eu riscar pelo menos um para-choque deste carro. Eu tenho que vender a minha BMW, senhor, para pagar o riscado. Então vamos lá agora. Vamos lá, como que liga? Pring. Ai, que delícia, garoto. Vamos lá, três, dois, um e... Uh, moleque, isso é legal. Engatar uma marcha para continuar dirigindo. Com certeza, Porsche, eu vou te obedecer. Coloquei no D, coloquei, coloquei no D, ó. Marcha desligada. Vamos andar de Porsche, vamos andar de Porsche. Hoje eu estou de Porsche. Mano, mas calma que está difícil de sair ali, velho. Estou de um trator. A senhora vai abençoando, vai jogando esse trator para o lado agora. Agora. Olha isso aqui, eu estou tremendo. Mano, vocês não têm noção? Porque a Porsche do rei de um milhão e meio. E que isso é o risco que ela tem que vender... Nossa, verdade, como que eu vou vir buscar a minha BMW? Ai, mano, calma. Vai, senhor, vem, vira que gostoso, bem de boa, velho. Opa, estou dando as travadas, por quê? Ai, nossa, que delícia, cara. Dá uma aceleradinha, ele já responde. Mano, galera, eu achei que o Thiago ia deixar o carro do Renato no lugar muito difícil, mano, mas bem que foi, tá? Thiaguinho safado, não foi fácil. Nossa, o ar está gelando, hein? Quer dizer que você é... Nossa... Mano, eu achei que o Thiago ia deixar o carro do Renato ali na Ribanceira, onde ele deixou o carro do John aquela vez. Revisor, coloca um trechinho. Só pra refrescar a memória de vocês, dá um que o Thiago deixou o carro do John aquela vez. Eu juro por Deus, se fosse o meu, eu ficaria com pena aqui. Não. Cuidado pra não bater na frente e raspar. Vai. Ai. Raspou, 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 levantou terra. Foi, foi. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Ele não vai achar nunca. Olha o tamanho. Eita. Renato, ele não vai achar, meu mano. Olha isso aqui. Tá coberto. E aí? Não acha. Nunca, nunca, não. Nem se ele vir por baixo, por cima. O que aconteceu? Caralho, que lugar bom, porra. Gostou? Como é que você descobriu isso aqui? Mano, eu tinha visto esse lugar pelo drone, treinado há muito tempo. Só que ninguém tem coragem de colocar o carro aqui, porque meio que dá dó, mano. É um carro de velho, 600 mil no meio do mato, né, velho? Eu não tenho dó. Ele jogou o seu. Eu não tenho dó, porque o carro não é meu. O que que você achou? Já li o carro dele descendo esse negócio aqui. Não, ele nunca vai achar aqui. Nunca, nunca, nunca. Mano, vocês viram onde que ele deixou? Eu achei que o Thiago ia deixar lá, por volta de vingança. O que que você acha de dar uma aceleradinha? Ai, caraca, mano. Nossa Senhora. Mano, eu vou chegar lá. Ai, Senhor Amado. Cheguei, viado. Mano, bota ali, bota ali, como se fosse fácil, né? Viado do céu. Difícil, né, mano? É difícil, é o medo de bater essa merda. Eu tô gravando aqui, eu vou te mandar take. Mano do céu. Vamos colocar ali agora. Ai, meu Deus do céu. Sai da frente, Léo. Caraca, sai Sky. Vai matar o cachorro. Vá, gato. Teco, me ajuda, mano. Peguei o carro do Renato e esqueci o meu. Nossa, viado. Vamos lá? Então, vamos então. Obrigado, Teco. Tá entregue. É, o mínimo. Dá cinco estrelas lá. Cinque estrelas lá? Por favor. Fechou lá, mano. Você ajuda demais, cara. Obrigado, mano. Na moral. Olha, meu velho. É, não, cara? Você é loiro, mano? Ok, agora eu tô voltando a buscar o meu carro, né? Eu fui bem safadinho. Aproveitei o vídeo do Thiago pra gravar um. Ai, que delícia. Nossa, mano, meu carro é muito bonito, mano. Desculpa, toda hora eu falo, mas, velho, vocês não tem noção, mano. Eu ia sair de um Vectra pra esse carro aqui, velho. Mas que eu fiquei com medo de dirigir a Porsche, eu fiquei. Porra, imagina, filho. Você tá com a Porsche na mão, do milhão e meio, viado. Se... Mano, não. Vocês acham que é zoeira? Juro. Se eu arriscasse qualquer... Vamos lá. Bati o para-choque. Tem que trocar o para-choque, parceiro. Pode ter certeza que no outro dia eu vou estar sem BMW. Sem BMW no outro dia, filho. Porque, mano do céu. Pô, é muito diferente. Vou dar uma pisada, ó. Ele demora um pouco a responder. Irmão, eu pisei de Porsche. Ela... Já foi. Mas também, né, mano? Tô querendo comparar a minha BMW com a Porsche. Mas a minha BMW é muito forte. E, galera, cê é louco, mano. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Foi um vídeo muito rápido, assim. Não sei se o vídeo tá curto, mas se o vídeo estiver curto, me desculpem, né? Porque foi bem rápido mesmo, né, mano? Eu só peguei o carro do Renato. Dei um rolezão, né? E ficou por isso aí mesmo, tá ligado? Peguei, achei o carro. Porque, mano, o Renato tá com dor de garganta. Ele nem foi procurar o carro dele. Falei, ah, vou aproveitar. Vou gravar um diazinho, né, cachorro? Mas, rapaziada, cê é louco, mano. Muito feliz. Muito feliz por ter participado desse vídeo, mano, do Thiago. Porque em todas as temporadas que a gente veio aqui, ele fez esse vídeo. Que é escondendo o carro da galera. E eu nunca participava, porque eu não tinha carro, né? Mas, mano, cê é louco, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like. Ative o sininho pra você não perder a notificação. Temos juntos. Ó os carros, vou estacionar ali agora. Ó os caras jogando bola. Deixa eu colocar meu carro aqui. Ai, que medo de riscarro, né? Coloquei embaixo da árvore. Tomara que não chove e caia a árvore do jeito que tenho sorte. Cê é louco. Mas, rapaziada, é nóis. Valeu. Falou. Fui.